Paz e prosperidade, eu quero declarar as bênçãos incríveis de Deus sobre a vida de vocês que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Thiago Pereira e esse é o meu canal do YouTube. Se inscreva e dê um like, amém? Eu quero falar sobre princípios de liderança que eu aprendo na vida de Neemias. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós aprendemos alguns princípios de liderança. Eu quero compartilhar com você, que é líder de ministério, que louvou. O primeiro ponto, eu quero falar sobre dois pontos aqui. O primeiro é sobre o brandejamento. O líder, ele tem que ter brandejamento. Quando eu lemos em Neemias, ele começa o seu brandejamento com oração. Então, você tem que ter um tempo que você separe o seu dia e você brandeja o que você quer fazer com o ministério. Onde você quer chegar no ministério, você brandeja. E o segundo ponto é organização. Você organizar o ministério, colocar as coisas em ordem. Então, esses são os dois pontos que eu quero falar com você. Brandejamento e organização. O primeiro ponto, eu quero falar com você.